Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que George McFly, presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza acabou entrando em contato com alguns advogados de DJ Ibs para fazer esclarecimentos de algumas fake news que estavam rolando sobre o produtor musical. Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, antes de ir ao assunto eu gostaria de indicar aqui pra vocês o videoclipe da nossa amiga Laís Vaqueira que vai ser lançado neste sábado logo após o podcast do nosso parceiro Arlindo Orlando. Eu vou deixar um trechinho aqui do videoclipe dela que será lançado. Pois é rapaziada, já assisti esse videoclipe que está muito top. Sábado aí vai ser lançado no canal oficial de Laís. Logo após ela fazer o lançamento eu vou mostrar aqui novamente pra vocês porque vale muito a pena. E Laís canta demais. Laís, muito sucesso aí pra você. Pois é rapaziada, vamos ao assunto do vídeo. Dessa vez o presidente da associação, Jorge McFly, ele acabou esclarecendo algumas coisas onde tinha alguns portais de notícias que estavam falando que DJ Ives tinha quatro habeas corpus negado. Ele conseguiu ali entrar em contato com um dos advogados de DJ Ives para fazer alguns esclarecimentos e eu vou mostrar aqui pra vocês. O advogado do DJ Ives, ele é chamado aqui em Fortaleza de André Quezado. Pra quem conhece a família Quezado aqui no estado do Ceará, a galera sabe o que eu estou falando. A credibilidade que é o escritório Quezado aqui no Ceará e no Brasil. É um dos escritórios mais renovados que a gente tem no estado do Ceará a nível internacional. O doutor André Quezado é respeitado, ele trabalha na seriedade da porra. E foi o que aconteceu. Olha só. O Léo Dias, ele está dizendo que a desorganização dos advogados do DJ Ives é uma mentira. Essa informação é mentira do Léo Dias. Não existe nenhuma desorganização. Eu fui lá no escritório. É um escritório respeitado, renomado. Muita gente trabalhando em prol dos seus colaboradores, em prol dos seus clientes. Um advogado aproveitador, lá de Camusim, o cara quis aproveitar do caso. O cara nem no caso, o cara está aí, solicitou um habeas corpus pelo ministro Gilmar Mendes. Aí o Léo Nias com outra mentira, dizendo que o Gilmar Mendes tinha negado o habeas corpus. Outra mentira. O habeas corpus foi nem apreciado. Morreu. Aí vem um outro jumento, um estudante de um acadêmico de direito. O cara também nem é no caso, querendo aparecer. O cara solicitou um habeas corpus e foi negado. Esse tipo de galera aí que estão querendo entrar no caso, bicho, é mais para querer conturbar a situação. Só é para conturbar a situação e atrapalhar o que está acontecendo. Olha lá se não for manobra até da defesa. Mas o que está rolando é isso aqui. Não existe nenhum tipo de desorganização dos advogados da outra parte. Ah, mas o que você está falando isso aí, McFly? Porque é o seguinte, quando eu fui lá no podcast da conversa essa, eu disse, eu vou colocar uma pedra em cima do profissional e eu vou ajudar no cara, no pessoal, que eu puder ajudar. Eu entrei em contrato com o advogado. Disse, doutor, quer que eu possa ajudar isso aí? Com certeza tem coisa errada aí. Não, McFly, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem um advogado lá de Camusim querendo se aproveitar da situação. O cara nem subestabelecido estava no caso, porque para você entrar com qualquer tipo de pedido, você tem que se subestabelecer no caso para você responder pelo seu cliente. Então o que aconteceu foi isso. Um advogado lá de Camusim entrou no caso, sem ver para quê. Entrou no caso não, ele nunca vai ser do caso, porque o cliente tem que dar procuração para o advogado, tem que se subestabelecer e se for trocar de advogado, o outro advogado... O meu é um processo da porra. Então o que está acontecendo é isso. O que está sendo negado, os habeas corpus, é porque nenhum dos dois que foram pedidos de habeas corpus, eles participam do caso especificamente. Eles estão ali praticamente como peru. É o peru do forró. Peru quer estar em todo canto. O lá de Camusim pediu, também foi negado. Nem foi apreciado pelo João Amendes, é mentira. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, porque a mentira, quando ela é contada, a mentira, quando ela é contada, bem contada, ela começa a virar a verdade. Então não é isso que é o caso. Então quem conhece a estrutura da família Quezado, aqui no estado do Ceará, você sabe da credibilidade que eles têm. E são bastante organizados. E eu parabenizo até o doutor André Quezado, que está na frente desse caso, que está levando esse processo com bastante seriedade e respeito. A galera querendo aparecer, macho. Que porra mesmo, pegou uma poeira. A galera querendo aparecer, aí fica pedindo habeas corpus sem estar nem no caso. Qual é o juiz que vai dar o habeas corpus para uma pessoa que não está nem substituindo no caso, mano? Certo que todo mundo pode pedir o habeas corpus, mas como é que vai dar? Então assim, já está rolando a defesa. É oportunista, na verdade, é oportunista. Na verdade, já está rolando as defesas. E vai vir notícia boa aí. Eu não posso adiantar, mas com certeza vai vir notícias boas, viu? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, eu gostei demais do pronunciamento de McFly. Como vocês sabem, alguns tempos atrás, McFly se envolveu em algumas coisas sobre o DJ Ives, onde ele era contra as produções do DJ. Porém, como vocês viram aí, nos últimos dias ele deu algumas entrevistas, como por exemplo, lá no canal do Arlindo Orlando, e ele se mostrou não ser a favor daquilo que DJ Ives fez, e sim, digamos que debater algumas coisas, tipo que injustiça que vinham acontecendo com o DJ. Eu acho isso muito interessante, e só mostra o tamanho do potencial da pessoa que McFly é. Não aquele cara polêmico e tal. Ele só era contra as coisas que DJ Ives fazia nas produções musicals. Ou seja, ele só era contra, contra não, ele debatia algumas coisas no profissional. Agora, no pessoal, eu acho que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, gostei demais aí, disso que McFly fez, e está fazendo aí, o DJ Ives, ele sempre está trazendo as notícias e tal. Então, muito interessante. Mas enfim, gente, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham aí da prisão de DJ Ives, o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês a qualquer momento, não se esqueçam de assistir esses vídeos aqui do lado, que eles estão muito interessantes também. Tamo junto, um abraço e até o próximo. E aí Obrigado.